Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bom Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rancho Catavento Desculpa, é um pouco a voz, é que eu estou um pouco gripado Mas hoje estou recebendo aqui o meu primo Pedro, inscrito no canal Ele e o irmão dele, Davi, inclusive um abraço aí Davi Seu irmão está aqui, depois você vai vir aqui A gente está recebendo o Pedro aqui a primeira vez Vem aqui na roça da gente, ele é primo, filho de Juninho O Juninho da Misterdope, do Bonelá E aí ele vai tentar pegar algumas tilápias aqui com o Passaguá Que a gente fez, e também nesse mesmo vídeo Ele estava dizendo ali que sabe laçar o veia Nós vamos botar ele para laçar o veia, vamos ver se ele vai laçar mesmo E aí vou mostrar a vocês aqui no canal Ele, inscrito no nosso canal, veio aqui conhecer E aí bora ver se ele vai pegar a tilápia e laçar o veia ali no curral Nós vamos juntar as ovelhas, e aí quando chegar no curral Vamos ver se ele sabe laçar mesmo de verdade Tem quantos anos Pedro? Nove Um garoto de nove anos, se sabe laçar mesmo de verdade Bora para o vídeo, ele vai subir e vou mostrar a vocês Com outra câmera ele tentando pegar a tilápia ali Bora para o vídeo Aí ó, o Pedro já subiu, já está com o Passaguá dentro da água ali E aí o papai joga a ração E vai ver se ele pega a tilápia Pedro Miguel, filho de Juninho e Aldemira Os peixes estão assinados E aí ó, ele já está subindo ali Pegou E aí Pedro? Aí, rapaz Pega aí com a mão aí Se você não for inscrito aí no nosso canal, se inscreve Deixa o seu gostei Mostra aqui Pedro, um maior, qual é o maior? Vem aí Dois Dois É do peixe Tenta mostrar o tamanho do peixe, está mostrando a sua cabeça aí Tem muitos assim aqui, porque eu já falei alguns Eles se procriaram muito aqui E aí acabou que encheu a cisterna Tenta pegar mais aí Pedro Não, espera um pouco, deixa eles comer um pouco Um abraço aí para toda a minha família Em nome de Pedro aí, que está aqui Toda a minha família que assiste a gente A gente tem todo prazer em saber que vocês nos assistem Isso Pegou um bocado agora Pega um maior aí Dois pequenos e um maior Desde cedo o Pedro Miguel aqui na rosa Olha, o maior é esse, você quer ver? É, tá bom Caiu dentro d'água Aí, pelo menos tem, mano Fiabinho Um abraço para todo o pessoal que nos assiste aqui da região também Olha só a cabeça lá de fora Porque ele está com medo de cair Um abraço para todo o pessoal que nos assiste da região Sítio Curitiba, Balduro, Contente Extremo, Riachinho Pessoal do município de Afrana aí Já falei até extremo, Riachinho Grande abraço E nesse vídeo o Pedro Miguel Esse garotinho aí de nove anos Vai tentar laçar a ovelha Fica no vídeo, não saia não Daqui a pouco a gente vai juntar as ovelhas e botar Para ele laçar a ovelha Agora é um pequenininho ali É uma piaba Depois nós vamos trazer o Pedro Miguel aqui de novo E vamos ver se nós vamos anotar Vamos ver se pesca aí para ver ele pescando Já pescou uma vez, vamos ver Pegou ele Ah, pegou Pegou aqui Isso aqui, ó Essa água que está caindo ali, ó É a vazão que o poço está mandando para cá O cara está vendo que está rodando lá, ó É aquela rodada lá que está mandando essa água Que no caso, aquela caixa de 5 mil litros Que tem lá no pé do poço Está cheio e está sangrando esse tanto aqui E aí Pedro, bora lá Laçar a ovelha Bora Vamos juntar o rebanho O rebanho aqui da porta da casa O rebanho da maternidade O Joanes está ali ajudando o Cintia Colocar as coisas do São João As bandeirolas Também alguns balões Fecha tradicional no Nordeste Um abraço aí para todos os nordestinos que nos assistem Um abraço aí Pessoal de todos os estados nordestinos Também de todo o Brasil, né A festa tradicional do Nordeste Jogando muita ração para os peixes O rapaz sempre joga ração Justamente para ele não ficar com muita fome, né Mas aqui não crescem muito os peixes Já peguei um dois maiorzinho Mas a trabalho para crescer Porque está muito cheio de peixe Um abraço aí para meu amigo Paulo Paulo Robério de Rajada Estava me perguntando Inclusive eu vou até mandar agora As medidas dessa cisterna aqui Feliz que gostou Aqui Paulo, a gente tem essa De 22 mil litros, é papai? 23? 23 mil litros 23 mil litros essa Aquela é alta Estou aqui em cima de uma escada E aí tem aquela de 21 mil litros Que é baixa Aquela dali nós fizemos no propósito Justamente para criar peixe Essa daqui é para irrigar No caso ela tem altura já Para descer com gravidade para a roça E aí vamos lá para a roça Ver se juntas ovelhas Para Pedro tentar laçar ovelhas Papai é bom no laço Bora ver se Pedro é também Ele é primo de papai por parte dele Na sua família No caso da mãe de papai E a irmã da avó de Iri de Pedro Nós vamos indo aqui Juntando as uveias já As uveias aqui todo dia a gente junta Já postei alguns vídeos Juntando esse rebanho Os burregas aqui são do Creep Feeding Inclusive um abraço aí para meu amigo Bruno Amaral Está nos dando assistência aí Para o Senar E aí A gente está juntando Como é de normal E aí desse rebanho aí Papai disse Vai escolher Com as duas cabeças Para o tapete para laçar Os filhos No caso os burregos Estão comendo o Creep Feeding E as mães Como vocês observaram aí Em algum vídeo anterior Não me lembro a ordem As mães estão comendo Palma Palma forrageira Está aqui para a vaca E também papai dá lá Para as ovelhas Para as mães Não Pedro Papai vai separar logo os burregos Aí depois tu vai Aí vai Olha os burregos aí Se separando sozinho Está vendo Olha lá Salvar os burregos Só não vai Só não vai Esses que é mais bravo um pouco A maioria já estão lá Trancadinho Tem uns aqui ainda Papai passou aqui Limpou o curral Já botou o este Lá para perto das plantas De fruta Para nós Vai laçar já Espera aí Pedro Vai laçar qual? Vai laçar qual? Tem que laçar aí dois gregos Não Burrega É burrega Esse ali Pedro Esse aqui Esse branco Não O pequeno lá Pronto Laça da cabeça preta O burreguinho Não Pedro Não pode ter desculpa Não aqui Vai ter Esse preto aqui Cadê o preto? Aqui Esse aqui Esse aqui Se não laçar no burrega Nós vamos botar uma ovelha Para ele da laça Pedro Laça meio pequeno Assim É assim O papai está dando aula Lá para ele Assim? Não Menor Ó E a laçada Aqui Ó Bem assim Bem assim Assim Desse lado Fora outra Que ele trouxe Entrega a tua Para ele Já está pronta Ó Essa aí é durinha Lembra qual é o burrega Pedro? Lembro Esse daí E o cabecinha preta Vai laça aí Olha aquele branquinho Vou encostar lá Para elas passarem Lá vai Lá vai Olha o pai Aí Um pequeno aí Olha ali É Pedro Bateu Não Papai Papai Foi mostrar como era E deu errado Por dentro ou por fora? Aqui dentro Eu não sei Vai rodear Vai ficar um vídeo Um pouco pronto Mas é interessante Aí ó A juventude Aprende a laçar Rapaz Mas ele laça mesmo Assim Não está dando certo Agora Claro Claro que Uma criança desse tamanho Já é vantagem Está pelo menos Querendo Aprender a laçar Né? Ó Está em relação Para passar aqui Aqui ó Vai lá atrás Um abraço aí Para meu amigo Alan Lá em Fortaleza Luzmaio Bia Pina Também Cíntia Santos Parece que não vai laçar Eu estou achando Eu estou achando Vai ter que pegar Na perna Nem papai Está laçando hoje Ele também está gripado É um ferido Nessa poeira do curral Já jogou Médio Mó 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 Lá vai ó Vai passar só aí ó Não Um pedacinho Tu pega de mão Aí um aí ó Pera aí Deixa eu Deixa eu botar Para ele passar mais só Quem viu viu Quem aprendeu Aprendeu Mas jogou Bem uns quadros Para acertar um É mas é porque Está com o rebanho Muito embolado Quando era o campeonato O torneio de laço Vai só um ver Vamos ver Meu pai vai ficar Aí laçou Faz pegando de mão Pegou Eu não sei se deu para ver No vídeo aí Eu estava mostrando Como era a prova de laço Um exemplo O papai fica bem aqui Nesse morão Aí vai soltar A ovelha lá ó Passa só a ovelha só Aí é muito mais fácil De pegar Qualquer dia desse Eu vou fazer um Um teste aqui Com o papai Vai Tenta laçar uma grana Escolhe uma grana aí A de chucai lá A de chucai Cadê a de chucai? Aquela primeira lá Pode pegar Não Fala assim Pega essa daí Ela vai voltar Essa daí Ajeitou? Está grande demais o laço Assim ó Está bom? Vai Nem sei laçar Já estou ensinando Repara A ovelha Ah vai ser essa daí Deixa o cai Vai Espera aí Ela está Ia pegar na cabeça Porque aí eu joguei Acho que No dia que eu for fazer O teste Com o papai Laçando o velho Vai ser obrigado Trazer o peito Para pegar mais aula aqui Vai Laça aí Vai Diminui o laço Laça aqui Foi na frente A primeira Você escolheu Vai Vai ter que Vai ter que Encerrar o vídeo Sem Sem O peito Conseguir laçar Mas pelo menos O que importa É o que interessa É O intuito Que pelo menos Está querendo Aprender alguma coisa Que não é Coisa Desmantelada No mundo Que hoje em dia O que não falta A gente Para ensinar O que não presta E aí Pelo menos Está querendo Aprender Alguma coisa Que tem No futuro Pronto Aqui Continuando O papai Botar o clipe Filho para o burreiro Estão todos doidos Querendo Um abraço Para o meu amigo Felipe Lá na Bahia De rajada Empurrando o coxo Um abraço Aí meu amigo Felipe Estava falando Um dia desse Que o papai É bom de laço Hoje Não estava bom Para ele Não Mas é porque Igual ele disse Está emburchado Cheio de ouvido A borregada Bonita Comendo Querido filho Um abraço Para Jefferson Guimarães Lá em Santa Cruz Maralena Minha amiga Um abraço Deusimar Pereira E aí Plantou as mudas De Capinhaçu Meu amigo Sérgio Barros Sérgio Reis Sérgio Reis Meu primo Um abraço Um abraço Um abraço Também Para meu amigo Isaías Coelho Os dois Isaías Coelho Com o Bar Mendes O Luco está ali Querendo entrar Para dentro Eu não vou botar não E aí Vamos encerrar o vídeo Pedro Não conseguiu Não conseguiu laçar Mas o que importa É o que interessa Mais uma vez Volto a repetir Pelo menos tentou E aí Pedro Foi um prazer Receber você aqui Nós vamos te receber Mais vezes Por aqui Vamos tentar Te ensinar A laçar Para pegar umas aulas Que hoje não estava Bom de laça Mas vamos Vou mostrar uns vídeos Para ele na internet Como é que Coitado É não É porque não está bom Mesmo para hoje Mas E aí Depois vamos trazê-lo aqui Para tentar laçar Mais 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 ovelha Para mostrar aqui No canal E também Leva ele para pescar E da outra vez Que vier Trazer Davi O irmão dele O irmãozinho mais novo Tem quantos anos Davi Pedro Três Vai fazer quatro Vai fazer quatro anos E aí Um abraço aí Para Juninho Aldemira Deixaram o filho dele Aqui conosco hoje Se deixou É porque confia E aí Por enquanto O vídeo é isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí Fiquem com a imagem Do pôr do sol Do sertão Aqui Mais uma vez Que coisa linda E aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser E valeu pessoal Tchau 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 o neto, não é?